Diretamente do município de Vila Velha, vamos conversar hoje com ele que é uma liderança sindical do Estado do Espírito Santo e eu quero que ele se apresente, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos e a todas, eu sou o Cléuser, eu sou carteiro, eu entrego carta inclusive no bairro de Cristóvão Colombo, aqui em Vila Velha e hoje também estou como diretor sindical pelos Correios. Agora me diga uma coisa, como é que você assiste a situação dos Correios hoje? Então, a situação do Correio está muito delicada hoje, principalmente porque a gente está desde 2011 sem fazer concurso e embora o Correio hoje ainda continue prestando um ótimo serviço, o que não é falado pela mídia, principalmente pela mídia, é que a gente ganhou até prêmio internacional esse ano e a mídia não citou nada. A entrega de Correios, para vocês terem uma ideia, ela tem mais de 95% de entrega dentro do prazo, tanto no postal quanto nas encomendas. Só para vocês terem uma ideia, o Correio é uma empresa extremamente lucrativa e presta um ótimo serviço para a sociedade, inclusive entregando livro didático. Nessa pandemia, uma ótima oportunidade a gente vê a importância de Correios é porque cada carteiro que entregar 10 cartões, por exemplo, são 10 pessoas a menos que precisam sair da sua casa e ir até o banco buscar o seu cartão para poder retirar dinheiro ou comprar seu alimento. Então, é uma empresa fundamental que continue sendo pública e de qualidade. Essa necessidade, como que você assiste a privatização? Então, de forma bem objetiva é o seguinte, o Brasil tem 5.570 municípios, desses 5.570 municípios, apenas 350 mais ou menos é que são lucrativos. Os outros 5.000 municípios não são lucrativos, são deficitários. A gente entende que o que vai acontecer privatizando, as empresas privadas buscam lucro. Então, elas só vão ocupar essas 350, no máximo 500 municípios que geram lucro. E o que você vai fazer com o resto dos 5.000 municípios que não geram lucro? Hoje, o Correios, através de subsídio cruzado, ele consegue chegar em todos os municípios do Brasil. Dessa forma, ele consegue levar o livro didático em todos os municípios do Brasil. É o Correios que vai entregar a vacina do Covid. É o Correios que vai entregar. Por que é o Correios? Porque é a única instituição brasileira que está presente nos 5.570 municípios. E aí, se privatizar, quem é que vai levar nos municípios onde não dão lucro? Agora, só para concluir, rapidinho. Só para concluir, imaginem vocês, uma empresa lucrativa que está em todos os municípios do Brasil. Se privatizar, o que vai acontecer é que iniciativa privada só vai aonde dá lucro. Isso é menos de 95% do Brasil. Então, mais de 95% do Brasil vai ficar descoberto de entrega de livro didático, entrega de vacina e entrega de material judiciário. Pode falar. Em relação ao que é dito, né? Nós não vamos colocar em xeque o trabalho do carteiro brasileiro, que precisa ganhar bem, que oferta um bom trabalho. Mas você não acha que ainda falta muito para a qualidade do Correios ser 100% em todo o território brasileiro? Então, é justamente essa uma falácia que a imprensa tenta colocar para a gente, visando o interesse dos grandes milionários dos setores em comprar o Correio. Hoje, o Correio, além de ser muito lucrativo, presta um excelente trabalho para a sociedade. Isso comparando com todos os países do mundo. Só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, temos cerca de 220 países no mundo. Apenas oito têm o Correio privado. Apenas oito têm o Correio privado. Então, por que é bom privatizar se de 220 países... O nosso tempo, só vou ter que te cortar, infelizmente. O nosso tempo é curto. Podemos conversar em outro momento. Vai começar agora o evento. Agradeço você. Você autoriza o uso da sua imagem para os nossos veículos alternativos. É, eu sempre autorizo, desde que seja de bem utilizado, né? Bem utilizado no sentido de não... Não vai... A pergunta é, você autoriza a sua imagem? Então, eu autorizo a minha imagem desde que seja na íntegra. É isso aí, sem edição, tá bom? Não vai cortar nada, vai ficar desse jeito mesmo. Ficamos aqui conversando com ele, obrigado. Vai lá assistir o evento, diretamente de Vila Velha. Nós não vamos editar nada. Vai ficar do jeito que está aqui, garantindo a sua verdade, a nossa verdade. Tá bom? Não, só existe uma verdade. Só existe a verdade dos dados. Hoje, a gente vê muita coisa de fake news. Só existe uma verdade que só a dos dados. Então, eu convido a população a pesquisar a importância do Correio Público para toda a sociedade. Esse homem não para de falar. Obrigado. Ficamos aqui falando com a liderança sindical do Estado do Espírito Santo. Até mais ver. Meu nome é Giovanni Braga. Foi um prazer.